Tinha uma arranca de surfista e a correnteza para a direita era invencível, mas não teve problema nenhum, porque o bote não parava um minuto. Ele pegava você lá embaixo, em frente ao hotel e te punha no pico, bem em frente a rocha do El Point. Era só esperar a onda certa. Se inscreva no canal. 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 E e todas. 거나. se inscreva no canal. Bebine now. Se inscreve no canal. E o talento, por maior que seja, não vai gerar nenhuma só canção Coração, 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 coração Ela me disse que quero agora, mas agora eu sei Sei de tudo o que pode haver por trás, por trás de um doce olhar Que com o passar do tempo vai se transformar Eu só quero mesmo sempre Que beleza, hein? Boa! Boa! Sai da água, não? Tava agradecendo a Deus, cara, deitava, agradecendo a Deus Até o sol saiu Você pegou o pessoal vindo assim, uma onda atrás da outra? Peguei, peguei Demais, né? Demais O pessoal lá dentro tava falando que tava clássico A gente escolheu um período bom pra vir Agora eu vou dar um mergulho que eu tô seca de vontade Uhuuu! Delícia! Coração, coração, coração O mais verdadeiro amor vai te deixar sem ação Um sorriso mais lindo será ficção A história de um milhão de amigos, o tempo é colorão Se você viver por toda a sua vida sem um coração Coração, 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 coração 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho